Olá, bem-vindo às palestras do Sebrae Talks. Meu nome é Carlos Henrique Bezerra de Miranda, mas simplificando Henrique. Nós vamos falar sobre um fato. Quando o cliente de vocês não tiver condições ou não quiser pagar à vista, aí tem a possibilidade de pagar ou você estabelecer um crédito para eles. E para estabelecer um crédito, o quanto que seria, que prazo seria. Então é isso que a gente vai abordar hoje com vocês, os chamados o quanto de limite eu vou dar para o meu cliente. O Henrique, que vos fala, vai falar sobre os fundamentos, principalmente sobre os fundamentos de uma concessão de limite de crédito. E esses fundamentos, eles se aplicam a todo tipo de porte de cliente, desde um cliente grande, um cliente médio e um cliente pequeno. E é lógico que o nosso foco aqui vai ser em pequenos negócios. O que vai se diferenciar? Os fundamentos não vão se diferenciar. Eu adoro os fundamentos, porque eu acho que com os fundamentos bem sólidos você desenvolve as ferramentas adequadas. E o que exatamente vai diferenciar, nesse tempo que a gente vai estar conversando e eu vou estar focando, é que as ferramentas para grandes negócios é diferente de ferramentas para pequenos negócios. A primeira coisa é conhecer o seu cliente. O que é conhecer o seu cliente? É saber o nome dele, sem dúvida nenhuma, mas o principal é saber como que ele funciona. O que ele faz, o que ele compra, como é que ele vende, quem são os fornecedores dele. Então é conhecendo o cliente que você vai saber a saúde dele financeira, vai ver as oportunidades de negócio. Então começamos sempre por aí, conheça o seu cliente. E quando a gente está falando de limite de crédito, e você pode achar, ah, dentro dessa minha, do meu pequeno negócio, eu tenho que ter uma pessoa que seja uma pessoa de crédito, uma pessoa que fica sentada numa sala, examinando o risco de crédito do cliente. O que eu quero bater forte com vocês é que a primeira pessoa importante nesse processo é o comercial. E num pequeno negócio em que você talvez tenha dois, três funcionários, ou você mesmo, você é comercial, você é crédito, você é tudo. Mas a turma do área comercial aí que está escutando, a responsabilidade de conceder um bom limite de crédito, em que depois o cliente possa pagar, é responsabilidade também fundamental de vocês. Quando você conhece um cliente, o que você tem a oportunidade? A oportunidade de você identificar quais são as necessidades dele. Essa que é a ideia. Você conhecendo como que ele funciona, você vai saber quais são as dificuldades dele, os gargalos dele. E isso para quê? Mas, Henrique, para que você está querendo saber os gargalos do cliente, etc.? Sempre pensando em quanto você quer de apetite, de risco de crédito com ele. Quanto que você vai dar de valor e de prazo para ele. Sempre essa é a ideia. Conhecer o cliente. E, do seu ponto de vista de negócio, a minha experiência toda foi o seguinte. Quanto mais você conhece o cliente, mais ele se sente gratificado de trabalhar com você. Porque, na medida que você conhece o cliente, você vai poder atendê-lo melhor. Essa que é também a ideia. Então, sempre no início, o teu cliente vai ficar, poxa, mas por que ele está querendo fazer essas perguntas? Ele quer saber o meu lado ruim? Não. A ideia não é essa. A ideia é saber quais são as necessidades e quais são as dificuldades para poder fazer negócio. Essa é a ideia. Eu sempre tive, na minha equipe, gente técnica na parte de risco de crédito. É muito fácil dizer não, mas o desafio sempre é dizer como vou fazer negócio com esse cliente. E se o negócio envolve uma concessão de limite de crédito. Então, como que eu vou estabelecer o limite de crédito? Eu vou ter que fazer de tudo e um pouco mais para estabelecer uma relação comercial em que eu possa dar um crédito. Então, eu vou perguntar o máximo. E eu preciso identificar nesse máximo quais são os riscos que eu vou estar correndo. E como que eu posso minimizar esses riscos? Quem está fazendo isso? Sempre o comercial vai estar envolvido. E se tiver alguém focado no seu negócio, no pequeno negócio, que também possa só se dedicar ou dedicar a maior parte à avaliação de risco de crédito, você vai ter uma dupla. Mas nunca, nunca só uma pessoa envolvida nisso em risco de crédito. Tem que ser a pessoa também de contato que vai ser sempre um comercial. Isso tudo você vai ter que coletar informação para você poder tomar uma decisão. Então, aí que a gente vai ver as ferramentas, né? Mas é fundamental a coleta de informações. Aí a gente já pode pensar assim, ah, qual é a garantia? A gente vai ver mais à frente que em se tratando de avaliação de risco de crédito, que está ligada à concessão de limite de crédito, garantia, pessoal, é a última coisa que a gente pode levar em consideração para tomar uma decisão em relação a conceder ou não crédito. A experiência mundial diz que você conceder um limite de crédito sem fazer tudo o que a gente vai conversar nisso aqui, só porque tem garantia, é errado. A experiência diz o seguinte, formalizar uma garantia, tem muitas possibilidades de erro na formalização. Se você depois não recebe para vender essa garantia, demora, você tem custo de ter manutenção dessa garantia sem ela perder valor, tem uma série de coisas. E se a gente for falar do nosso Brasil, que é continental, de norte a sul, você tem experiências que onde as garantias foram extremamente bem constituídas, mas que você nunca consegue recuperar. Então, a parte de limite de crédito, porque tem uma boa garantia, a gente vai falar, mas o Henrique está dizendo aqui, não é foco, não deve ser foco. Quem fizer isso vai estar incorrendo um grave erro. Uma vez que você estabelece limites de crédito, por melhor que você seja nessa área, você vai ter algum tipo de atraso. Então, a gente está falando do outro processo, que é da cobrança. Você acertou o limite de crédito para pagar um determinado tempo. E chegou naquele tempo, atrasou, o que fazer? Manda direto para o pau, esquece, etc. Não. Então, tem todo um processo de cobrança. E esse processo de cobrança, eu digo o seguinte, as pessoas especializadas em avaliação de risco de crédito dizem o seguinte, que é melhor até, os clientes que você tem melhor experiência ao longo da tua vida de negócios, é aquele que passa por dificuldades e acaba te pagando, sem perda ou com uma mínima perda para você. Esses são os melhores, inclusive, se você puder ajudá-los nas situações difíceis, eles vão ser ternos clientes que vão tentar sempre orar primeiro com você, porque você deu a mão a eles na época difícil. Então, essa parte de cobrança não é o seguinte, ah, meu cliente está passando por dificuldade, ele é ruim, ele está me dando problema, ele vai me dar prejuízo. Não pode pensar assim. Tem que pensar em o que eu fiz na avaliação de conhecer o seu cliente que pode ter falhado. Ou não, eu fiz tudo certo, mas a situação de mercado é outra. Então, eu preciso entender isso e ver como que os dois vão sair dessa situação. Primeira coisa que a gente tem que definir é que tipo de cliente que eu vou querer trabalhar. Eu sou um pequeno negócio, vou querer trabalhar com grandes clientes. Vocês acham que os grandes clientes são melhores do que os pequenos e médios? Essa é uma pergunta que vocês têm que fazer. Eu diria o seguinte, tudo na vida tem seus prós e contas. E nessa parte de estabelecer os limites de crédito, não fugimos disso. O que o grande cliente tem de bom? Tem, teoricamente, que ele pode passar por situações de mercado onde a crise, o grande cliente, o monopólio, um monopólio, um grande cliente, digamos assim, ele tem uma saúde financeira que permite passar mais tempo sem uma crise. Aí você vai para o médio e você vai para o pequeno. Sem dúvida nenhuma, assim como nós estamos aqui, partindo do princípio que vocês são pequenos negócios, a vulnerabilidade à situação de mercado do pequeno negócio, vocês sabem, é muito mais forte do que um médio ou um grande cliente. Mas em compensação, com quem que vocês vão ganhar mais dinheiro, mais margem? Mas não mais dinheiro, quantidade e mais margem. É no pequeno, porque o grande pessoal, eles vão diminuir bastante a tua margem de ganho. Você pode ter um risco de crédito menor, mas você pode ter uma margem de ganho muito menor. E a outra coisa é o seguinte, se vocês trabalharem só com grandes clientes, vão trabalhar quase que, é quase certo que vão trabalhar com poucos clientes, porque não existem tantos grandes clientes assim. E aí existe um conceito que eu queria deixar bem claro para vocês, que eu vou até brincar um pouquinho, mas a gente vai falar de várias coisas aqui, várias técnicas. Mas eu queria deixar a mensagem logo aqui no início da nossa palestra, que o principal conselho ou assessoria que eu dou para vocês é minimizar risco é igual a polverizar risco. Ou seja, quanto mais número de clientes vocês tiverem, menor probabilidade de vocês terem um problema sério na empresa de vocês, por inadimplência de clientes. Ou seja, diversifica. E aí de novo, voltando ao grande cliente, é bom ter um grande cliente, se estiverem só grandes clientes na carteira, vocês vão ter concentração. E concentração pode não ter um problema de receber, mas vai ter um problema o seguinte, o cliente grande ele não tem tanto, ele não é tão fidedigno na relação comercial com vocês. Então uma hora ele compra de vocês, outra hora ele não compra de vocês. Então vocês podem estar investindo em equipamento, serviço, uma série de coisas e fez uma grande compra. Mês que vem, ou daqui a três meses, essa compra não se perpetua. Por quê? Milhares de razões, milhares de razões. Muitas vezes entra um concorrente teu novo, jogando o preço lá embaixo, só para ganhar o famoso market share, participação de mercado. E você tem duas decisões, ou você baixa o preço para acompanhar, ou você não baixa o preço para acompanhar. As duas situações não são boas. Uma você para de vender e a outra você diminui a sua margem. Então tem N razões para que um grande cliente possa não continuar com você. Então a resposta, o que é melhor ter um grande, um médio, um pequeno cliente é pulverizar. Se você tem condição de trabalhar com um grande cliente, mas em quantidade de grande cliente, excelente. Se você tem condição de trabalhar com um médio cliente, mas em quantidade, excelente. E se tem condição de trabalhar com um pequeno cliente, em quantidade, excelente. Quanto mais pulverizado você for, menos você precisa usar todas as técnicas e ferramentas que a gente vai, ou trabalho que a gente vai conversar nos próximos minutos. Ok? Então pulverizar. Esse é o grande recado que eu dou para vocês. Grande assessoria que eu dou para vocês. Mas essa é uma decisão que vocês têm que tomar conhecendo o negócio de vocês. Ah, não tenho como fugir do grande cliente. Então, lembrando o que o Henrique falou, eu tenho que estar sempre procurando aumentar a quantidade de clientes. E muitas vezes tomar a decisão de não aumentar mais o meu volume de vendas, o meu limite de crédito em alguns poucos clientes. É uma outra decisão, não? Num pequeno negócio. Vou trabalhar com o setor público ou setor privado? Um pequeno negócio, pessoal. Pode trabalhar com o setor público. O setor público geralmente é um grande cliente. Mas, além de ser um grande cliente, ele está envolvido em uma série de decisões políticas, etc. Então, é uma outra decisão. Quanto da minha carteira eu vou querer trabalhar com o setor público ou setor privado? Tem clientes bons no setor público? Sem dúvida nenhuma. Tem clientes bons no setor privado? Sem dúvida nenhuma. Tem clientes ruins nos dois? Sem dúvida nenhuma. Então, não é por ser público que é ruim ou ser particular que é bom, privado que é bom. Tem que, mais uma vez, conhecer o seu cliente. Se for o setor público, conhecer. Como é que ele funciona? Se ele tem as famosas verbas já destinadas, saber o histórico de quem está no comando, etc. Mas, na prática, no mundo todo, a gente tenta não concentrar em serviços, em clientes do setor público. Essa é também uma maneira de você pulverizar. Nós estamos falando, então, de conhecer o seu cliente. E a gente precisa materializar isso. Como é que a gente conhece o cliente? A gente pede as informações para ele. E o que vocês conhecem de ferramenta para conhecer um cliente? O famoso cadastro ou ficha cadastral, onde você vai ter o nome do cliente, a filiação, onde ele mora, qual é a idade dele. E vocês acham que isso é importante? Sim, pessoal, é importante, porque isso chama-se conhecer o cliente. E vocês, depois, têm ferramentas. Se vocês resolverem contratar serviços de saber se aquele cliente é um risco alto, um risco baixo, e isso vai estar ligado ao quanto eu dou de crédito, se eu dou o máximo que eu estabeleço de limite de crédito, se eu dou o mínimo, a gente vai ver o seguinte. Na hora que você pega um cliente e ele é do sexo feminino, isso tem uma relação de mais probabilidade de pagar ou não? O que vocês acham? Estatisticamente, as mulheres são melhores pagadoras ou não? A mesma coisa, você pega uma pessoa aposentada. Vocês acham que ele é melhor pagador ou não? Você pega gente que mora em alguns endereços, que, sabidamente, são endereços que passam por maior dificuldade financeira. Isso é bom ou ruim? Essa informação é válida ou não? A ficha cadastral, ela te dá uma série de informações para você conhecer o cliente, e no sentido de conhecer como que funciona o cliente. Essa é sempre a ideia, porque o funcionamento do cliente, o que ele vai fazer? Ele vai tirar dinheiro do caixa dele para produzir alguma coisa, seja um produto ou um serviço, vai vender este produto ou este serviço, e ainda tem a fase que se ele não vender à vista, como a gente está se propondo aqui também de você não vender à vista, ainda tem o período em que ele vai ter o risco de crédito, aquela da devolução. Então, isso tudo está ligado a você conhecer a atividade do cliente, conhecendo, inicialmente, pela ficha cadastral. A nível de pequenos negócios, eu diria que a principal ferramenta que vocês vão ter é a ficha cadastral. Essa ficha cadastral, ela pode ser mal preenchida. O que é uma ficha cadastral mal preenchida? Ela pode ser uma ficha cadastral incompleta. Ela pode ser uma ficha cadastral com informações que não são verídicas, não são comprovatórias. Então, tem uma série de coisas que podem falhar nessa informação. Então, lembrando que eu conversei logo no início com vocês, qual é a responsabilidade nesse processo de concessão de limite de crédito do comercial, da pessoa que faz contato com o cliente? Ela, ao pedir para o cliente preencher a ficha cadastral, ele vai receber as informações e ele, conhecendo o cliente, vai dar uma olhada e vista de olhos nessa ficha cadastral. Se a ficha cadastral está incompleta, o processo de concessão de limite de crédito não deve prosseguir. Se a ficha cadastral não está batendo com as informações de que eu conheci o cliente, você também não deveria continuar o processo de limite de crédito. Então, essa parte é fundamental. Eu sou um fundamentalista e com base no fundamentalismo eu vou até o lado prático. Sempre a minha vida toda foi assim. Então, eu bato muito nisso. A ficha cadastral, a informação é fundamental. Pode ser que vocês percam um pouco mais de tempo investindo nessa base, que é o fundamento de conhecer o seu cliente, para então depois vocês estabelecerem limite de crédito. Um cliente que está com problemas de dívida é um sinal de perigo, mas não é uma decisão final para você não fazer negócios com ele. Lembra que eu falei para vocês que nessa área de risco de crédito é muito fácil dizer não? Mas não é esse o objetivo. O objetivo é conhecer seu cliente e ver se ele é um risco aceitável. Dá para fazer negócio? Dá para estabelecer um limite? Dá para ganhar dinheiro? Dá para ele ficar satisfeito? Dá para ser uma relação boa? Então, não é impeditivo, não deve ser impeditivo uma informação cadastral desabonadora. Vocês têm a obrigação? Tem uma informação, um sinal de perigo? Perguntar ao cliente, tentar entender a história dele e por que ele está com esse desabono. E a outra coisa importante, outro fato importante nessa ficha cadastral é a atualização dessa ficha cadastral. Se fala que um número mágico é a cada ano você atualizar as informações dessa ficha cadastral. Agora, dependendo de como é que está a economia, de como é que está o mercado específico que você está, você pode reduzir isso até para três meses. Menos que três meses é uma loucura atualizar. E você pode chegar até dois anos. Então, voltando, essa informação cadastral, ela deveria ser atualizada uma vez por ano, essa ficha cadastral. E você pode chegar até dois anos, numa situação confortável, de economia confortável, setor de atividade do cliente confortável. Ou você pode reduzir, digamos, para três meses, se você tem uma preocupação maior. Isso tudo você tem que pensar sempre em custo. E pensar sempre também que, principalmente num pequeno negócio, é você ir ao cliente e validar essas informações. Se vocês lembrarem, as informações nas fichas cadastral são informações fáceis de você confrontar. Você não vai pedir, ou você pode até pedir nas fichas cadastrais, tem. Qual é o salário? Se for uma empresa, qual é o faturamento? No salário você tem como comprovar alguns. Que são os contra-cheques. Mas a gente já viu muito contra-cheque também adulterado. Então, não é por aí. São várias informações que você vai pegar para ver se bate. A pessoa demonstra uma renda nessa ficha cadastral compatível com o que ele tem de propriedade. Ah, não é compatível. Então, tem uma explicação. Foi herança, não foi? Tudo isso você vai construindo uma historiezinha do conheça o seu cliente. Vê como é que ele funciona. Então, essa é a primeira ferramenta para estabelecer o limite de crédito. A ficha cadastral. Se você caminha para clientes maiores, o que você pode ter mais de informação? Você pode chegar até demonstrações financeiras. Os famosos balanços. Não vou falar aqui de contabilidade, mas o que acontece? Vou passar para uma pessoa física. A maioria de nós aqui fazemos imposto de renda. Se vocês lembrarem como é feito o imposto de renda, o que a gente faz no imposto de renda? A gente tira uma fotografia da saúde financeira da gente. O que você demonstra no imposto de renda? Quais são os seus bens e direitos? Estão lá os seus bens e direitos relacionados. E depois, no outro lado, você tem o quê? As suas obrigações, seus empréstimos, suas dívidas. Então, você já tem bens e direitos e dívidas. Se você começar a fazer uma matemática simples aqui, você começa a ver se eu tenho mais dívida do que bens e direitos, eu tenho um problema de, supostamente, liquidez. Está faltando um terceiro demonstrativo aqui no imposto de renda. O que é? É quando se pergunta quanto você recebe de remuneração, seja por salário, seja por faturamento, e quanto você tem de despesa. Que aí você vai ter o famoso lucro, diferente do que a gente estava falando. O imposto de renda lá, lembrem? Bens e direitos, obrigações. Vai te mostrar liquidez. Bens e direitos, você tem uma casa, você tem um carro, você pode vender aquilo para te pagar o empréstimo. E a outra coisa é você pagar o empréstimo com o que você fatura ou vende todo dia, todo segundo, todo mês. Então, você tem faturamento mensal. A gente costuma pedir, no caso de uma empresa, quanto é que é o faturamento nos últimos 12 meses. O ideal seria até saber nos últimos 3 anos, porque aí você vê um pouco de série histórica. Então, um formulário simples em que você pede o faturamento. Mas, como a gente sabe que é difícil de comprovar o faturamento, mas é uma maneira de você pedir. Se você vê aquela informação que fatura horrores de dinheiro e você visitou a instalação, olhou o estoque, etc., e você viu que não tem como gerar aquele tipo de número tão grande, então a informação cadastral está errada. Então, você tem que questionar o cliente. E nesse questionamento, se você sentir que a índole do cliente não é tão boa, você já começa, então, a descartar. Porque a matéria-prima de todo estabelecimento de limite de crédito é a informação. Uma informação boa. Se vocês têm um questionamento sobre essa informação boa, é um cliente para que vocês não estabeleçam um limite de crédito. Isso é dogmático, digamos assim. Conseguimos, então, passar a primeira etapa, que é a obtenção de informações. As informações estão atualizadas e as informações puderam ser comprovadas de alguma maneira. Temos o material, temos a matéria-prima. Temos as informações do cliente, básicas numa ficha cadastral. E se o cliente for maior e você tiver a estrutura, análise dos demonstratores financeiros. Qual é o próximo passo? É, então, fazer a análise para começar a estabelecer o seguinte. Quero trabalhar com o meu cliente em limite de crédito. Não cheguei ainda a valor. A primeira decisão é, vale a pena estabelecer um limite de crédito? O risco é aceitável para estabelecer um limite de crédito? Então, ferramenta aqui que estão em todos os livros sobre o assunto, que parece até muito simplista, mas é básico em toda a literatura, em todas as ferramentas. A gente vai falar dos famosos seis de crédito. São seis conceitos de crédito, em que você vai ter que, ao ter a informação do cliente, você vai passar por esses seis para saber se ele passa por esses seis, como que ele passa por esses seis conceitos de crédito. Quais são os seis conceitos de crédito? O primeiro dos conceitos de crédito, os seis conceitos de crédito, então seria o caráter. Como é que a gente avalia o caráter de um cliente? O mais conhecido, a ferramenta mais conhecida, é você fazer uma consulta aos órgãos que têm desabonos cadastrais. Um cliente que tem milhares de desabonos cadastrais, realmente eu descartaria. Mas o que tem alguns desabonos cadastrais, vale a pena ainda insistir num relacionamento, tentando entender o porquê daqueles desabonos cadastrais. Se ele tiver uma lógica, se tiver, por exemplo, ele não concordar com algum crédito concedido a ele, que ele não pagou, é algo que a gente tem que ponderar. O segundo C de crédito é o C de capacidade. Capacidade está ligado a ele, a atividade dele, a capacidade dele de gerar receitas e despesas de modo lucrativo ao longo do tempo. Porque o cliente que tem capacidade de funcionar, gerar receita, gerar despesas com lucro ao longo do tempo, o que ele vai fazendo? Ele vai acumulando bens e direitos e vai diminuindo as suas obrigações e vai tendo mais capacidade de pagar. A famosa liquidez. Então, falamos de C de caráter, falamos de C de capacidade, que é a atividade dele. Agora vamos para o terceiro C, que é o C de capital. Capital o que é? Aquele C de capacidade anterior, ao longo do tempo, propiciou um capital, um patrimônio. É importante esse de capital? Sim, porque quando o C acima de capacidade estiver fraco, como hoje na economia do Brasil a gente está, com dificuldade de fazer receita, com dificuldade de diminuir despesa, você vai ter a famosa gordura, que é o C de capital. É com ele que você vai ter a fonte de repagamento. Então, passamos caráter, capacidade, capital, vamos para o quarto. Qual é o quarto C dessa história? É o C que a gente chama de grupo, ou C conglomerado. Esse teu cliente está associado a outros clientes? Esses clientes, eles agem positivamente para o teu cliente, para você, ou negativamente? Ele te pesa. Vamos pensar aqui numa estrutura mais simples, uma estrutura da família. Você tem um jovem cliente, um cliente de 18 anos de idade. Não tem capital, está começando o C de capacidade dele, e sobre caráter, ele não tem muita experiência ainda para saber se ele é um bom pagador ou não. Você pode ter uma ficha cinco estrelas, mas isso não quer dizer muito bom. Quer dizer que ele não teve experiência ainda de negócios para saber se ele vai honrar com os compromissos ou não. Mas, em compensação, ele tem um grupo ligado a ele, que é um pai ou uma mãe com uma saúde financeira muito grande, ou ele tem irmãos com saúde financeira muito grande. Isso faz parte de conhecer o seu cliente. Então, na hora de você decidir se vai trabalhar com ele, estabelecer o limite, esse C também é importante, o C de conglomerado, o grupo, o grupo que cerca o cliente. Numa situação de aperto, esse grupo vai poder ajudar? Bom, numa situação de aperto, esse grupo é pior do que esse cliente vai fazer com que ele vá para baixo? É algo que a gente tem que saber e ponderar nessa nossa decisão. O quinto C seria o setor de atividade que o cliente trabalha. Isso é importante você, ao conhecer o cliente, estará ponderando também se a gente vai estabelecer um limite de crédito, se a gente vai trabalhar dando crédito e o quanto. O setor de atividades mais vulneráveis, é lógico que você tem uma preocupação maior. Então, é importante que você trate disso. Tem pequenos negócios em que o cliente é um exportador, exportador de fruta, alguma coisa assim. O que vai estar influenciando aí? A taxa de câmbio. Então, hoje nós estamos num mercado bastante interessante de taxa de câmbio. Ela não está variando tanto, há muito tempo ela está liberada. Então, não tem preocupado tanto taxa de câmbio como preocupou no passado. Se é um cliente que está dependendo de alguma atividade agrícola, tem problema de sazonalidade, tem problema de intempéries. Então, essas condições externas, essa B, existem essas condições externas, ele é vulnerável a essas condições externas, como que ele manobra essas condições externas, como ele aliminista essas condições externas. E o último C, a gente chama C de colateral, que é o C, colateral quer dizer alguma coisa lateral, ou seja, a garantia. Então, eu deixei por último, porque logo no início eu falei, se a gente começar a achar que pode conceder crédito, estabelecer limite e cada vez dar um limite maior, porque a garantia é boa, é um erro que vocês não podem fazer. Mas eu também não posso deixar de abordar que existem, em operações de concessão de limite, uma garantia. Então, aí estão os 6 Cs. E se vocês, com aquela informação na ficha cadastral, com os dados do cliente, você começar a perguntar, esse cara tem caráter? Foi checado? Esse cara tem capacidade? Como é que é a capacidade dele? Esse cara tem capital? Qual é o capital dele? Como é que são as condições externas? Como é que são as pessoas que estão em volta dele? E, por último, tem alguma garantia envolvida? Percorreu esses 6 Cs e você não sentiu muita fraqueza nele? Aí eu já posso tomar a minha decisão seguinte, esse é um cliente que eu vou estabelecer um limite de crédito. Se não passou nesses 6 Cs, ou passou com dificuldade, não é para você estabelecer um limite de crédito. E tem que ser muito frio nisso. Então, agora vamos para finalizar, ou seja, estabeleci que eu quero trabalhar com limite de crédito, baseado na matéria-prima, que é a informação cadastral, que pode chegar até uma demonstração financeira, mas vamos focar aqui na ficha cadastral, aquela que vocês têm em banco, e nesses 6 Cs de crédito. Vamos, então, agora estabelecer quanto que eu vou trabalhar com ele. Quanto que eu vou trabalhar com ele? Como é que ele vai nos pagar? Ele vai nos pagar o quê? Com sobra entre receita e despesa dele. Então, você poderia trabalhar com X% do lucro dele. Ah, não tenho como saber o lucro dele, porque realmente é uma informação mais complicada de você validar. Então, qual o faturamento dele? Aí a gente estabelece qual é o setor de atividade que ele tem. Quanto que você acha que ele ganharia de margem nisso? Isso seria o quanto que você poderia estabelecer de limite de crédito. Então, exemplificando, ele tem R$100 de receita, R$70 de despesas muito fixas, que ele não tem como deixar de fazer, por folha de salário e uma série de coisas, sobrou 30% das vendas. R$30. Quanto é que eu vou estabelecer de limite para ele me pagar? Até R$30 ou menos que R$30. Tem outro número mágico aí. Pegou R$30. Qual é o número mágico? Você não deve ser o único credor dele. Porque se você tiver toda essa R$30 de dívida, e ele tiver algum gargalo, algum soluço, você é o único que ele... Você é o único devedor dele. Vai ter dificuldade. Vai sentar para negociar com você. Então, o número mágico é dividir isso por 5. Você tenta dividir por 5. Aí você já tem o número do quanto que você estabeleceria de limite. Para o quê? Você tem 5 pessoas a quem ele deve. Se você pedir para ele pagar antes, porque você está sentindo que naquela atualização de informações cadastrais, ele está piorando, e você diz, olha, eu quero reduzir os meus negócios com você, eu quero que você me pague antecipadamente. Uma série de coisas. Diminuir a tua exposição, ele teria o quê, pessoal? Mais outros 4 para aumentar o limite. Entenderam? Qual é o número mágico? É esse. Quando você está concentrado, ele está concentrado em você, é aquele famoso risco de concentração. Ele não tem. Ele tiver um gargalo, ele não tem como sair. Está com você. Está casado com você, digamos assim. Então, o número mágico é dividir por 5. Então, é aí que a gente estabelece o famoso limite. E sempre com aquilo que eu conversei logo no início para vocês. Esse é o limite que você vai estabelecer para o cliente. Só que aí, qual é o teu tamanho de negócio? O cliente, fazendo essas contas todas, merece um milhão, digamos, de limite. Mas você é um pequeno negócio. Um milhão para você é muita coisa. Então, não dá para estabelecer. Ele merece isso, mas você não tem condição de fazer essa concentração. Por mais apetite de negócio, você não deve fazer isso. Então, você deve pulverizar a sua carteira. O que é pulverizar? Qual é o número mágico de pulverização? Você não deve ter mais que 10% dos seus limites de crédito num cliente só. Então, bateu 10%, você procura outro cliente para você estabelecer um limite de crédito. Então, são esses números mágicos que eu passei para vocês para estabelecer o limite de crédito. Mas antes, a maior parte da minha palestra para vocês, e é assim que tem que ser, é investir na informação, investir na matéria-prima, que começa com os dados cadastrais. Mas, invista pesadamente nisso. Seria como se a gente pensasse o seguinte, invista em planejamento. Depois, sai, com essas continhas simples, o limite de crédito. E se policiando de... O limite de crédito saiu nessa continha alta, tem um outro redutor, que é esse número é alto para o meu tamanho de negócio. Eu não posso passar de 10%. São essas as recomendações. E eu tinha falado que no final é o seguinte, pensem que ao você começar a estabelecer limites de crédito, você tem o risco de você não receber. Então, pensem que tem que ter uma estrutura de recuperação dos créditos que estão em atraso. Que necessariamente não é perda. Simplesmente você vai ter que ter uma estrutura para trabalhar nisso. Ou você tem uma estrutura terceirizada, mas que você vai ter que ter o acompanhamento disso, ou não, ou você tem que ter. Então, crédito está muito ligado à cobrança. Não existe uma coisa sem outra. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado essa palestra do Sebrae Talks sobre como conceder e o quanto conceder de limite aos meus clientes. Ok? Obrigado. 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 Obrigado.